Opa! Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rafael Knaip e hoje eu vou falar sobre esse relógio aqui, o Amazfit Verde Lite. Tem 40 dias que eu estou usando ele e hoje eu vou fazer o vídeo falando de toda a minha experiência que eu tive com esse relógio. E se você está querendo comprar um Amazfit Beep para praticar esporte, eu acho que vale a pena você dar uma olhada primeiro nesse relógio aqui. E se você está interessado em comprar um relógio desse, eu vou deixar aqui o link de duas lojas onde você pode importar e uma loja brasileira, que é a minha loja dentro do Mercado Livre, onde você também pode comprar um relógio desse aqui. Beleza? Esse smartwatch é voltado para esporte. Então hoje a minha análise vai ser focada em esporte. Se você quer dar uma olhada nesse relógio mais de perto e ver mais funções dele, eu fiz o vídeo de unboxing e as primeiras impressões dele e eu vou deixar o link aqui embaixo também para você dar uma olhada. Beleza? Essa análise aqui vai ser focada mais em esporte. É lógico que ele é um smartwatch, então por ser um smartwatch, ele tem a capacidade de receber notificações direto aqui no pulso e também tem a capacidade de receber chamadas. Nas notificações você não consegue responder, somente visualizar. A tela é bem grande, essa tela aqui é de 1.3 polegadas, você consegue ver muito bem todas as notificações. E quando a pessoa te liga também você não consegue atender, mas você consegue saber quem está te ligando, rejeitar ou mutar a ligação. Agora voltando para o lado mais de esporte e saúde, ele tem capacidade de monitorar os seus batimentos cardíacos 24 horas por dia. Isso você pode ativar ou desativar lá no aplicativo. Ele também tem a capacidade de monitorar 100% o seu sono durante a noite. Então ele sabe a hora que você dormiu, sabe a hora que você acordou, sabe o tempo de sono leve que você teve durante a noite, sabe o tempo de sono profundo que você teve e se você levantou durante a noite ou não. E é impressionante a precisão desses dados. Muitas das vezes eu fiquei deitado, sem me movimentar, vendo filme e fui dormir lá para uma e pouca da manhã. E no outro dia eu ia conferir e os dados estavam lá. Dormiu uma e pouca da manhã. É impressionante o quanto é preciso. Como todo mundo já sabe, não adianta só treinar, não adianta só estimular o músculo. O descanso, o sono é extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento muscular. Então esse relógio fazendo esse monitoramento já é um bom ganho aí no seu treino. E aí? Vou passar aqui o vato no pássaro. Tá de boa? Tá de boa. E a caminhada, como ele tá assinhando aí? Tá assinhando. Me senti só. Tem isso aqui no meio do vato. Metade do trajeto, 2,900 de distância e 2,901 aqui no outro relógio. Tá bacana isso aí. Igualzinho, bateu igualzinho. Finalizei o treino agora. Então aqui no relógio da Huawei deu 5,8 km. E aqui no Amazfit nós temos 5,790 km. Assim que eu retermino o treino, é possível ver todo o relatório do treino aqui direto no relógio. Então ele te dá aí um pequeno mapa do trajeto. A duração do treino, quantos quilômetros percorrido, quantos passos você deu, quilômetro por hora que você andou, os batimentos cardíacos, intensidade, o nível de caloria que você perdeu. Aqui a zona de frequência cardíaca, que foi o seu treino. Então nós tivemos aqui uma zona intensiva, apesar de ter sido uma caminhada, mas foi uma caminhada na trilha, então foi um treino intensivo. E aqui o gráfico do batimento cardíaco. Bem bacana isso. E quando você passa esses dados lá para o aplicativo, você tem todo um detalhamento melhor do seu treino. Bom, a tela desse relógio, ela é uma tela AMOLED de 360x360, com uma luminosidade muito boa. Durante o dia você pode fazer seu esporte tranquilamente, que ela compensa a luz solar, então você consegue ver perfeitamente todos os dados fornecidos aqui direto no relógio. Esse relógio tem controle de mídia, então se você estiver escutando uma música no celular, você pode passar, retroceder, aumentar o volume, baixar o volume, tudo isso direto do relógio. Isso funciona muito bem no YouTube, isso funciona muito bem no YouTube Music, Spotify, aplicativos de terceiros, aplicativos do próprio celular. Isso funciona perfeitamente com qualquer aplicativo que você estiver escutando música. Porém, quando você está monitorando o seu treino, não é possível rebater o relógio para um lado ou para o outro, a gente não dá essa função, ele não consegue acessar a função de controle de música. Pode ser que isso seja acertado em uma atualização futura. Tenho que ressaltar também que esse relógio aqui, ele é equipado com chip GPS da Sony 28NM, que é o mesmo chip que equipa a série Vantage da Polar. Então é um chip muito bom, a gente viu aí que tem uma precisão muito boa. A gente pode ver aí que antes de começar um treino, o relógio tem que procurar o satélite para conectar e ele conecta muito rápido. Então é um relógio aí que você pode confiar nos dados dele para o seu treino. Ele consegue monitorar até sete tipos de esporte. Então nós temos corrida, caminhada, ciclismo, esteira, bicicleta de academia, parada, elíptico. E aqui, muito importante, que muita gente me pergunta, ele tem esporte, ele tem uma função dedicada para quem pratica academia. Não só academia, qualquer esporte de força. Então para quem aí pratica o crossfit, também é válido essa função. E como tem muita gente em dúvida de como funciona esse monitoramento e como é feito esse monitoramento dentro de uma academia ou num esporte de força, vamos embora para a academia agora, fazer um treino e mostrar todos esses dados aí do relógio. Vem comigo! Durante o treino de força, ele te mostra apenas uma tela de dados, dando ali o tempo de atividade, o gasto calórico e o batimento cardíaco em tempo real. Importante detalhar que o gasto calórico é calculado em cima dos batimentos cardíacos, em cima da faixa cardíaca do seu treino. Esse relógio de longe é o mais confortável que eu já testei até hoje. Então, vamos lá. Segundo a Xiaomi, a bateria desse relógio pode durar até 20 dias. Nos meus testes, está durando 10 dias. 10 dias com o uso que eu estou tendo, isso é uma bateria com longa duração e é uma característica da linha Amazfit. Esse relógio também é composto por Bluetooth 5.0, que também ajuda a economizar bateria, além de deixar a conexão entre o relógio e o celular mais estável. Ele tem proteção em P68, que é uma boa proteção quanto a água e poeira. Então, se você estiver caminhando, você pode pegar uma chuva tranquilamente, que ele não vai estragar. Você pode lavar e fazer a higienização nesse relógio debaixo de uma torneira. Porém, não é recomendado você entrar na piscina com ele e nem tomar banho quente com esse relógio aqui. Para finalizar esse vídeo, então, esse relógio aqui, ele é o lançamento de 2019, então já é um relógio mais atualizado. O chip GPS dele, como eu já falei, é um chip atual usado aí na série Vantage da Polar. Se você for pegar aí um relógio da Polar, da série Vantage, você vai encontrar aí entre R$ 1.900 a mais de R$ 3.000. Então, só isso daí já é uma vantagem, você ter o mesmo chip de um relógio de R$ 3.000 aqui nesse relógio Amazfit. O Amazfit Bip, ele é mais barato, porém, não oferece tanto igual esse relógio aqui. Na minha opinião, 2019, se você está pensando em comprar um relógio da Xiaomi para praticar esporte, o melhor custo-benefício, para mim, é esse relógio aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comparativo entre esse relógio e o Bip, tá beleza? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, o vídeo de hoje, a análise de hoje, vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Se você acompanhou o vídeo... Se você acompanhou o vídeo até agora, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar podendo que tudo acontece aqui. E até semana que vem. Valeu! E até semana que vem.